Quem é você? Me faz juras de amor sem fim Depois desliga sem me dizer Quem é? Não me interessa o que você seja Só que existe em seu coração Não ligo pra cor, dinheiro ou beleza Nada é lindo como a paixão Quem é você? Me diga logo Seja quem for, quero saber Estou apaixonado por você Quem é você? Me diga logo Seja quem for, quero saber Estou apaixonado por você Frank López, sempre apaixonado Quem é você? Quem é você? Que toda noite liga pra mim E me faz juras de amor sem fim Depois desliga sem me dizer Quem é? Não me interessa o que você seja Só que existe em seu coração Só que existe em seu coração Não ligo pra cor, dinheiro ou beleza Nada é lindo como a paixão Quem é você? Quem é você? Me diga logo Seja quem for, quero saber Estou apaixonado por você Quem é você? Me diga logo Me diga logo Seja quem for, quero saber Estou apaixonado por você 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 Frank López, sempre apaixonado Frank López, sempre apaixonado Eu me esperei demais, você não voltou Por isso agora já tenho um outro amor É bem verdade não é amor do mesmo tanto Mas foi um jeito que achei Para aliviar a dor do meu prato Para aliviar a dor do meu prato A você aqui seria melhor Mas me perdi E um homem triste não pode viver assim tão só E aceitarei outra vez E se acaso voltar Pois o que sinto jamais irá se acabar Dos beijos Dos beijos e dos abraços Eu morro do meu prato Eu morro de saudade Só morro de saudade Eu morro de saudade A você aqui seria melhor Mas me perdi E um homem triste Não pode viver assim tão só Ah, você aqui seria melhor Ah, você aqui seria melhor Mas me perdi E um homem triste E um homem triste não pode viver assim tão só Ah, você aqui seria melhor E um homem triste não pode viver assim tão só Não 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 me diga jamais Tente voltar atrás Tente voltar atrás Te peço humildemente Não 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 diga que é o fim Deus fez você pra mim Eu vou te amar pra sempre Me diga O que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Frank Lopes Sempre apaixonado Não 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 me diga jamais Tente voltar atrás Te peço Te peço humildemente Não 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 diga que é o fim Deus fez você pra mim E eu vou te amar pra sempre Me diga Me diga O que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga O que que aconteceu O que que você quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Frank Lopes Sempre apaixonado Sempre apaixonado Meu Deus Eu que sonhava ter A vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro Sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece Tão misteriosa Porque o teu amor Me falta no meu coração Nessa vida tudo tem um preço Nessa vida tudo tem um preço Perder você foi caro e eu paguei Não sei dizer se é isso que mereço Mas sei que foi você quem mais amei Eu que sonhava ter Eu que sonhava ter A vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro Sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece Tão misteriosa Tão misteriosa Porque o teu amor Porque o teu amor Me falta no meu coração Eu que sonhão Eu que sonhava ter Eu que sonhava ter A vida cor de rosa Eu que sonhava ter Pensava ter o mundo inteiro Sempre em minhas mãos Hoje a vida Hoje a vida me parece Tão misteriosa Eu que sonhava ter Eu que sonhava ter Então eu que sonhava ter Eu que sonhava ter Eu que sonhava ter Estou apaixonado, estou desesperado, mas não vou lhe aborrecer Garçom quem é essa mulher que está sentada, ali calada, sem dizer o que ela quer Garçom se ela hoje ficar a meu lado, pode aumentar a conta, que eu vou lhe pagar dobrado Garçom se ela hoje ficar a meu lado, pode aumentar a conta, que eu vou lhe pagar dobrado Isso aí é que é mulher, isso sim é que é mulher Ela tem charme, ela é bonita, meu coração se agita, quando vejo essa mulher Isso aí é que é mulher, isso sim é que é mulher Ela tem charme, ela é bonita, meu coração se agita, quando vejo essa mulher Franck Lopes, sempre apaixonado Quando ela passa, todo mundo fica olhando, me perguntando, querendo saber quem é Eles não sabem que eu estou ficando louco, que eu estou morrendo aos poucos, pelo amor dessa mulher Eles não sabem que eu estou ficando louco, que eu estou morrendo aos poucos, pelo amor dessa mulher Isso aí é que é mulher, isso sim é que é mulher Ela tem charme, ela tem charme, ela é bonita, meu coração se agita, quando vejo essa mulher Ela tem charme, ela tem charme, ela tem charme, ela é bonita, meu coração se agita, quando vejo essa mulher Ela tem charme, ela tem tríNo ARRIVE Ela tem charme, ela tem charme, ela tem charme, ela tem charme, ela é bonita Tentei te conquistar mais uma vez Mas foi inútil Tentei te dar meu pobre coração Você não aceitou Hoje eu vivo chamando o seu nome Por favor escute amor Me diga se você me esqueceu Ou já tem um novo amor Hoje eu vivo pedindo pra você voltar Pra você voltar Te juro meu bem sem você Não vou me acostumar Hoje eu vivo pedindo pra você voltar Pra você voltar Te juro meu bem sem você Não vou me acostumar Frank Lopes sempre apaixonado Tentei te conquistar mais uma vez Mas foi inútil Tentei te dar meu pobre coração Você não aceitou Hoje eu vivo chamando o seu nome Por favor escute amor Por favor escute amor Me diga se você me esqueceu Ou já tem um novo amor Hoje eu vivo pedindo pra você voltar Pra você voltar Te juro meu bem sem você Não vou me acostumar Tentei te dar meu bem sem você Tentei te dar meu bem sem você Tentei te dar meu bem sem você Tentei te dar minha bem sem você Pensando em você Um bate, uma vontade louca Te abraça a você Mas sei que é muito arriscado A gente se encontrar Porque você é casada E tem seu esposo e um lar Vejo seus lindos cabelos Soprando com o mar Seu cheiro, seu andar faceiro A me provocar Seu corpo de pele morena É um avião E o teu sorriso Machuca minha alma E o meu coração E o teu sorriso Machuca minha alma E o meu coração Meu Deus Me perdoe se o culpado sou eu Por viver assim apaixonado Pela mulher De um amigo meu Meu Deus Me perdoe se eu não posso evitar De viver nesse mundo a gostar De um alguém que não pode ser meu Franco Lopes Sempre apaixonado Vejo seus lindos cabelos Soprando com o mar Seu cheiro, seu andar faceiro A me provocar Seu corpo de pele morena É um avião É um avião É um avião E o teu sorriso Machuca minha alma E o meu coração E o meu coração E o teu sorriso Machuca minha alma E o meu coração Meu Deus Meu Deus Me perdoe se o culpado sou eu Por viver assim apaixonado Pela mulher De um amigo meu Meu Deus Meu Deus Me perdoe se o culpado sou eu Por viver assim apaixonado Por viver assim apaixonado Pela mulher De um amigo meu Meu Deus Me perdoe se eu não posso evitar De viver nesse mundo a gostar De um alguém que não pode ser meu As luzes vão se acendendo Saudade batendo Outra noite vem Eu te procuro Feito louco Estou nesse sufoco Não vejo ninguém Já percorri toda avenida Já bebi nos quatro cantos Da cidade Preciso encontrar com ela Pra me devolver Minha felicidade Para o carro no barzinho Mais uma cerveja Quero que ela saiba Quero que ela veja A situação Que eu me encontro agora Garçom não liga se eu chorar Se perdoe é por ela Se estou desse jeito É por causa dela Me deixe ficar Não quero ir embora Se eu voltar Se eu voltar É muito mais doído Tente me vender Tudo lá em casa Só me faz sofrer Se deito perco o sono Não posso dormir O que fazer? Vou sair pra rua Vou beber de novo Deixe que comente a língua Desse povo Enquanto ela não volta Vai ser sempre assim Tranquilo abenço Sempre apaixonado Para o carro no barzinho Mais uma cerveja Quero que ela saiba Quero que ela veja A situação Que eu me encontro agora Garçom não liga se eu chorar Se perdoe é por ela Se estou desse jeito É por causa dela Me deixe ficar Não quero ir embora Se eu voltar É muito mais doído Tente me vender Tudo lá em casa Só me faz sofrer Se deito perco o sono Não posso dormir O que fazer? Vou sair pra rua Vou beber de novo Deixe que comente a língua Desse povo Enquanto ela não volta Vai ser sempre assim Se eu voltar É muito mais doído Tente me vender Tudo lá em casa Só me faz sofrer Se deito perco o sono Não posso dormir O que fazer? Vou sair pra rua Vou beber de novo Deixe que comente a língua Desse povo Enquanto ela não volta Vai ser sempre assim Hoje eu vou me embriagar Hoje eu quero amanhecer É demais meu sofrimento Tô bebendo pra esquecer Ela só me machucou Me fez tanta traição Vou beber até cair Vou beber até cair Desiludido Desiludido Já não sei mais quem eu sou Estou bebendo pra curar a minha dor É demais meu sofrimento É demais meu sofrimento Ela só me machucou Ela só me machucou Ela só me machucou Ela só me machucou Desiludido Desiludido Já não sei mais quem eu sou Estou bebendo pra curar a minha dor Desiludido É demais meu sofrimento É demais meu sofrimento É demais meu sofrimento Te encontrei, jogada na rua, sofrendo sozinha Sem ter abrigo, correndo perigo no mundo da dor Seu rosto manchado, cicatrizado, da desilusão Te levei pra casa, te dei minha vida e o meu coração E agora você vem dizer, que vai embora Dizendo que tudo que eu fiz, nada valeu Depois que eu te dei, minha vida vai me abandonar Tudo que eu fiz, esqueceu, finge não lembrar Pare e pense mais um pouco antes de partir As portas estarão fechadas se um dia voltar Te encontrei na tristeza e te fiz sorrir Vai, eu não posso impedir Vai, eu não posso impedir Vai, eu não posso impedir Frank Lopes, sempre apaixonado Pare e pense mais um pouco antes de partir As portas estarão fechadas se um dia voltar Te encontrei na tristeza Vai, eu não posso impedir Vai, eu não posso impedir Pare e pense mais um pouco antes de partir As portas estarão fechadas se um dia voltar Vai, eu não posso impedir Vai, eu não posso impedir Vai, eu não posso impedir Briga, meu bem, porque a gente briga tanto assim Se eu sou louco por mim Se eu sou louco por ti, você morre por mim Na última vez que brigamos, você me deixou Mas não demorou muito tempo, em prantos voltou Confesso que eu tive medo de tudo acabar Pedi tanto adeus lá em casa pra você voltar Se demorasse um pouco mais, eu iria te buscar Não podemos viver separados como o sol e o lua Você mora no meu coração sem pagar aluguel E gira na minha cabeça feito um carrossel Você mora no meu coração sem pagar aluguel E gira na minha cabeça feito um carrossel Diga, meu bem, porque a gente briga tanto assim Se eu sou louco por ti, você morre por mim Na última vez que brigamos, você me deixou Mas não demorou muito tempo, em prantos voltou Confesso que eu tive medo de tudo acabar Pedi tanto adeus lá em casa pra você voltar Se demorasse um pouco mais, eu iria te buscar Não podemos viver separados como o sol e o lua Você mora no meu coração sem pagar aluguel E gira na minha cabeça feito um carrossel Você mora no meu coração sem pagar aluguel E gira na minha cabeça feito um carrossel Você mora no meu coração sem pagar aluguel E gira na minha cabeça feito um carrossel Você mora no meu coração sem pagar aluguel Você mora no meu coração sem pagar aluguel Você mora no meu coração sem pagar aluguel E gira na minha cabeça feito um carrossel Você mora no meu coração sem pagar aluguel Você mora no meu coração sem pagar aluguel E oferecia pra mim, e depois saímos, direto pra sua mansão E nós dois se enrolava, fazendo amor em seu colchão Em meu rosto, manchado ficou do seu batom Na minha camisa, o teu perfume molhou Era tanto amor, que eu não esqueço mais não Foi poucas horas, pra gamar o meu coração Era tanto amor, que eu não esqueço mais não Foi poucas horas, pra gamar o meu coração Fogo a luz, sempre arroba e chocado Como foi tão lindo, o nosso encontro naquele jardim Você colhia as rosas, que oferecia pra mim E depois saímos, direto pra sua mansão E nós dois se enrolava, fazendo amor em seu colchão Em meu rosto, manchado ficou do seu batom Na minha camisa, o teu perfume molhou Era tanto amor, que eu não esqueço mais não Foi poucas horas, pra gamar o meu coração Era tanto amor, que eu não esqueço mais não Foi poucas horas, pra gamar o meu coração Era tanto amor, que eu não esqueço mais não Foi poucas horas, pra gamar o meu coração Era tanto amor, que eu não esqueço mais não Foi poucas horas, pra gamar o meu coração Era tanto amor, que eu não esqueço mais não Foi poucas horas, pra gamar o meu coração Foi poucas horas, pra gamar o meu coração O que você fez comigo, eu não posso esquecer Os meus olhos choram, querendo entender Me trocou por outro, me deixou no abandono É triste saber, que seu corpo já tem outro dono Você passa por mim, cheia de felicidade Esquecendo que eu, te amei de verdade O que vai ser o dia, quando ele te abandonar Vai voltar chorando, mas não vai me encontrar Vai voltar chorando, mas não vai me encontrar O que você fez comigo, eu não posso esquecer O que você fez comigo, eu não posso esquecer Eu não posso esquecer, que seu corpo já tem outro dono Me trocou por outro, me deixou no abandono Esquecendo que eu, esquecendo que eu, te amei de verdade O que vai ser o dia, quando ele te abandonar O que vai ser no dia, quando ele te abandonar O que vai ser no dia, quando ele te abandonar Vai voltar chorando, mas não vai me encontrar Vai voltar chorando, mas não vai me encontrar Vai voltar chorando, mas não vai me encontrar Eu não vou correr atrás De alguém que não me quer Pode seguir teu caminho Pra onde você quiser Eu não vou chorar à toa Feito louco por aí Vou encontrar outra pessoa E que queira gostar de mim Vai Vou ficar aqui sozinho Vou tentar te esquecer Outra alguém na minha vida Sei que vai aparecer A estrada é comprida E o mundo vai te ensinar Vai Te desejo muita sorte Por onde você for Quero que seja feliz Quero que encontre um novo amor Pra depois arrependida Você não querer voltar Frank Lopes Sempre apaixonado Vai Vou ficar aqui sozinho Vou tentar te esquecer Vou tentar te esquecer Outra alguém na minha vida Sei que vai aparecer A estrada é comprida E o mundo vai te ensinar Vai Te desejo muita sorte Por onde você for Quero que seja feliz Quero que encontre um novo amor Pra depois arrependida Você não querer voltar A estrada é a partir de mim A estrada é a partir de mim A estrada é a partir de mim Vou parar, vou dar o tempo, vou embora Esse amor não dá mais para nós dois Qualquer dia posso perder a cabeça E aí vai ser bem pior depois Tenho medo de perder o teu amor Admito porque eu amo você Mas confesso que não dá pra suportar O teu ciúme, teus caprichos de mulher Não sei porquê Você mudou e hoje está tão diferente Já não é mais a mesma de antigamente Não deixa mais eu sentir o teu calor Tarde demais Será o dia que você se arrepender Olhar e volta e não ver na sua frente Aquele homem que um dia amou você Olhar e volta e não ver na sua frente Aquele homem que um dia amou você Frank Lopes Frank Lopes, sempre apaixonado Não sei porquê Você mudou e hoje está tão diferente Já não é mais a mesma de antigamente Não deixa mais eu sentir o teu calor Tarde demais Será o dia que você se arrepender Olhar e volta e não ver na sua frente Aquele homem que um dia amou você Olhar e volta e não ver na sua frente Aquele homem que um dia amou você Olhar e volta e não ver na sua frente Aquele homem que um dia amou você Olhar e volta e não ver na sua frente Aquele homem que um dia amou você Eu me lembro de nós dois Dá vontade de chorar Uma história tão bonita Como pôde acabar Uma história tão bonita Como pôde acabar Marcou o meu pensamento Me deixou na contramão E ficou tanta saudade Dentro do meu coração E ficou tanta saudade Dentro do meu coração Será que é feliz? Feliz com quem está? Eu só sei que sofro demais Não consigo encontrar Já tentei Mas não consigo Bota outra em seu lugar Já tentei Mas não consigo Bota outra em seu lugar Eu me lembro de nós dois Dá vontade de chorar Uma história tão bonita Como pôde acabar Uma história tão bonita Como pôde acabar Marcou o meu pensamento Me deixou na contramão E ficou tanta saudade Dentro do meu coração E ficou tanta saudade Dentro do meu coração Será que é feliz? Feliz com quem está? Eu só sei que sofro demais Não consigo encontrar Já tentei Mas não consigo Bota outra em seu lugar Já tentei Mas não consigo Bota outra em seu lugar Será que é feliz? Será que é feliz? Feliz com quem está? Eu só sei que sofro demais Não consigo encontrar Já tentei Mas não consigo Bota outra em seu lugar Já tentei Mas não consigo Bota outra em seu lugar Música Música Legenda Adriana Zanotto